Música Nessa semana nós lemos a paraxá Vayetze, o Yaakov, ele está fugindo de Bercheva, está saindo de perto da família dele, porque o Eissav, o irmão dele, quer matar ele por causa da brahá de primogenitura que ele recebeu do pai dele no lugar do Eissav. E o Yaakov, ele quer aproveitar também para procurar uma esposa, então ele vai para a cidade de Haran, que é a cidade da mãe dele, da Arifká, e ele vai aproveitar para procurar alguém para casar. Quando ele chega em Haran, a primeira pessoa que ele encontra do lado de um poço é a sua prima Rahel, e Yaakov Avino, ele imediatamente vê que com essa mulher ele vai dar a continuidade da construção do povo judeu. Então ele quer se casar com Rahel, ele vai falar com o tio dele, com o Lavan, só que o Yaakov, ele não tem um dote para dar para o casamento. O Lavan, que é uma pessoa desonesta, que é uma pessoa que enganava os outros, ele fala, olha, tá bom, somos parentes, óbvio, você trabalha sete anos para mim, para poder casar com a minha filha, óbvio que era um roubo, era uma desonestidade, mas o Yaakov, ele está disposto a trabalhar sete anos para o Rahel. Quando terminam os sete anos, vem o Lavan e mais um ato de desonestidade, no dia do casamento do Yaakov com o Rahel, ele troca as noivas, ele faz o Yaakov casar com Leá, a irmã de Rahel. Então no dia seguinte, vem o Yaakov brigar com o Lavan, o Lavan, ele ainda tenta justificar, não, porque a Leá é mais velha, a gente não pode casar mais nova antes da mais velha, como se ele tivesse ainda a razão, além de ser desonesto, ainda é um nível de cara de pau de tentar justificar as desonestidades dele, mas ele fala para o Yaakov, olha, se você quiser, trabalha mais sete anos e você também pode casar com a Rahel. Então depois de sete dias que foi a festa do casamento do Yaakov com a Leá, o Yaakov casou com a Rahel e teve que trabalhar mais sete anos para poder estar casado com a Rahel. A grande pergunta, se a gente olha o versículo, está escrito que Yaakov trabalhou outros sete anos por Rahel. Não é óbvio que se já teve o casamento com o Leá, já terminaram os sete anos de trabalho que ele teve iniciais, não é óbvio que agora esses sete anos são outros sete anos? Por que a Torá acrescentou essa palavra outros? Outros sete anos, o que a Torá vem ensinar para a gente? Então explica o Rashi que da mesma maneira que os sete primeiros anos foram anos com honestidade, foi um trabalho com toda a força, com vontade. Esses últimos sete anos também foi um trabalho com honestidade, com seriedade, com vontade de fazer o trabalho de maneira correta. Qual que é a novidade disso? Se a gente sabe que o Yaakov é um tzadik e ele vai fazer sempre, com certeza, um trabalho honesto, os sete primeiros anos, o Yaakov ainda está confiando que o Lavan vai cumprir a palavra dele. Mas depois de ser enganado pelo Lavan, com certeza esses sete anos, o Yaakov está revoltado com a enganação que ele sofreu. A maioria das pessoas, com certeza, teria feito justiça com as próprias mãos, teria feito um trabalho negligente, não vai se esforçar, vai fazer de qualquer jeito. A Torá quer mostrar o nível de honestidade que tem o Yaakov. Mesmo que o Lavan é um trapaceiro, é um mentiroso, é desonesto, o Yaakov, ele é honesto. Se ele combinou sete anos, ele vai trabalhar os sete anos com o máximo esforço, com a máxima honestidade. Esse é Yaakov Avino. O Yaakov representa emet, a verdade. Ele combinou um trabalho, ele vai fazer o trabalho não só ir trabalhar, ele fazia no limite do esforço, no limite da entrega pelo trabalho, para realmente fazer um ótimo trabalho e cuidar dos animais do Lavan. Na vida, muitas vezes, a gente também se sente injustiçado, a gente sente que alguém trapaceou, alguém passou a perna, alguém desviou dinheiro, alguém prometeu alguma coisa e não pagou, e infelizmente a gente não tem emuná, a gente não confia em Deus, a gente acaba também sendo desonesto. Por quê? Porque eu estou fazendo justiça com as minhas próprias mãos. O Hafez Haim explica que alguém que rouba não só é um uraxá, uma pessoa ruim, também é um tolo, porque no final das contas, Deus controla tudo. Se a gente tiver emuná, se a gente confiar em Deus, a gente pode ter a certeza que Deus vai acertar as contas, ninguém perde nada do que ele deveria ganhar, e ninguém ganha nada de maneira desonesta. O Hafez Haim, ele contava uma história de uma pessoa muito simples, que ele arrumou trabalho numa fazenda, ele ia trabalhar o dia inteiro, ele fazia um trabalho de ensacar arroz, ele pegava as pilhas que tinham de arroz, e ele ia ensacando isso, e ele ganhava por produtividade. Cada saco que ele deixasse pronto, ele ia receber uma moeda por isso. A pessoa que contratou ele era uma pessoa muito justa, muito honesta, e ele queria pagar tudo o que aquele trabalhador merecia, então ele fez um sistema interessante. Para cada saco que aquele homem deixasse pronto, ele depositava numa caixinha uma moedinha de cobre, que praticamente não valia nada, mas só para ter um controle da quantidade da produção do trabalhador dele, e no final do mês, ele ia abrir aquela caixinha, ele ia contar quantas moedinhas sem valor ele tinha, e proporcionalmente ele vai dar moedas com valor verdadeiro, que é o que aquele trabalhador merece. Mas aquele trabalhador, infelizmente, ele era uma pessoa muito ingênua, muito simplória, e ele não entendeu as verdadeiras intenções do empregador dele, ele achou que o empregador está roubando ele, e não está pagando, por que não me pagou até agora? O empregador ia pagar no final do mês, como tinha sido combinado, mas ele começou a desconfiar, ele ficou muito bravo, e um dia que ele viu que ele estava sozinho, ele falou, já que esse homem está me roubando, então eu também vou roubar ele. Ele foi naquela caixinha, e ele roubou um monte de moedas, mas aquelas moedinhas que não valiam nada. O que ele não entendeu, que, na verdade, ele está perdendo todas as moedinhas sem valor que ele tirou da caixinha, ele deixou no final do mês de receber as moedas de valor verdadeiro. Assim também, quando a gente é desonesto, quando a gente não faz as coisas da maneira que tem que fazer, entra de um lado e Deus tira de outro lado. A gente tem que ter emunar, a gente tem que ter honestidade, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, não só ir trabalhar, realmente se dedicar durante todo o tempo, não ficar na internet, não ficar no celular, não ficar fazendo outras coisas. Quanto mais honestidade a gente tiver na nossa vida, quanto mais emunar a gente tiver, a confiança plena que tudo está na mão de Deus, mesmo quando os outros são desonestos, a gente conseguir vencer o teste e a gente conseguir ser honesto, a gente com certeza vai receber muitas brachot de Hashem e tudo o que a gente merece no final das contas, com certeza, a gente vai receber. Shabbat Shalom.